Olá pessoal, tudo bem? Vamos mais uma vez aqui, o professor Edenilson Moraes e você, para mais um estudo de história aqui, preparando para o Enem, aqui no LAC Enem. Hoje a gente vai falar especificamente sobre escravidão e formas de resistência indígena e africana. Bom, a utilização da mão de obra escrava na América Portuguesa foi essencial para a consolidação do processo de colonização. Afinal de contas, a escravidão sustentava essa economia mercantilista durante os séculos XVI, XVII e XVIII. E vale destacar também que a escravidão foi mantida no Brasil após a independência. O Brasil se tornou um Estado livre, um Estado nacional, administrado por um imperador, mas prevaleceu com aquelas características herdadas do período colonial, entre elas a escravidão. Então, na aula de hoje, a gente vai compreender de que maneira foi implantada a escravidão na América Portuguesa, quais eram as modalidades da escravidão, como é que funcionava o tráfico negreiro, entre outros aspectos importantes. Vamos lá, então. Vamos começar falando sobre o escravismo colonial. Bem, primeiramente, é preciso destacar que a escravidão não foi inventada pelos portugueses. Primeiro ponto. A escravidão, meus amigos, já existia na África antes mesmo da chegada dos europeus. As várias nações que habitavam o continente africano já praticavam a escravidão. Só que a escravidão existente no continente africano, antes da chegada dos europeus, era sancionada por leis e costumes das mais variadas regiões desse continente. Geralmente, a escravidão se dava por guerra. Os prisioneiros acabavam convertidos em escravos de seus conquistadores. Já existia a escravidão na África, mas havia uma modalidade diferente dessa escravidão. São os árabes e, posteriormente, os portugueses que vão adotar uma característica mais mercantil para essa atividade, para a escravidão. No início do processo de colonização da América Portuguesa, leia-se, século XVI, começo do século XVI, A escravidão indígena se constituía na mão de obra principal aqui na América Portuguesa. No início do processo de colonização, os índios foram escravizados. Perceba, inicialmente, os portugueses utilizaram os índios como mão de obra livre na extração do pau-brasil. Você se lembra muito bem, era o escambo. Os índios trabalhavam em troca de certas bugigangas, como espelhos, por exemplo. Mas, quando os portugueses implantaram a lavoura de cana-de-açúcar, eles precisavam de uma mão de obra mais sistemática. E vão utilizar os índios na condição de escravos. Os índios, os povos indígenas, são escravizados inicialmente, mas há uma não adaptação dos povos indígenas no trabalho escravo. Mas por que acontece essa não adaptação? Por causa da cultura indígena. Na cultura indígena, o trabalho agrícola era visto como um trabalho feminino. Para várias nações, culturalmente, o trabalho agrícola era uma incumbência da mulher. Então, o índio não aceitava. Ele resistia veementemente à escravização. Fugia constantemente, preferia, inclusive, se matar. Cometia o suicídio, mas não aceitava a escravidão. Já entre o final do século XVI e o final do século XIX, os negros passaram a ser a mão de obra por excelência da América Portuguesa e do Brasil. Veja só. Entre o final do século XVI e o final do século XIX, num processo que é superior a 300 anos, os africanos são trazidos para o Brasil na condição de escravos e vão se tornar a mão de obra por excelência no período colonial e também no período imperial brasileiro. E aí você pode se perguntar, quais seriam os fatores que explicam a substituição da mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava africana? Professor, você acabou de dizer no início da aula que no princípio da colonização da América Portuguesa, os índios eram a mão de obra escrava principal. Por que razão ou por que razões eles foram então substituídos pelos africanos? Bom, para isso a gente tem que levar em consideração o seguinte contexto. Primeiro, a coroa portuguesa detinha o monopólio do tráfico negreiro. Veja só. O tráfico negreiro era uma atividade, uma atividade econômica extremamente lucrativa. Vamos lá. Primeiro ponto muito importante nesta análise dos fatores, a substituição da mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava africana. Meus amigos, primeiro ponto. A coroa portuguesa tinha o monopólio do fornecimento de escravos africanos. Controlava uma série de feitorias, uma série de entrepostos comerciais localizados na África. E o tráfico de escravos era uma atividade econômica extremamente lucrativa. Gerava grandes lucros para a coroa portuguesa e para os comerciantes envolvidos nesta atividade. Sendo assim, claro que a coroa portuguesa, claro que os traficantes e escravos vão incentivar a chegada, a importação de escravos, a vinda de africanos escravizados para a América portuguesa. Afinal de contas, vamos analisar que esse período é marcado pelo mercantilismo. Mercantilismo é aquele conjunto de práticas e doutrinas econômicas baseadas numa grande intervenção do Estado na economia. E o tráfico negreiro vai ser um importante braço da política econômica mercantilista. Portanto, é claro que o rei de Portugal, é claro que os comerciantes, traficantes de escravos, vão incentivar a vinda de africanos escravizados para o Brasil. E vão até convencer os latifundiários, os senhores de engenho, de que os negros eram mais aptos ao trabalho escravo. Eram mais resistentes, eram trabalhadores mais fortes, mais ávidos, mais prontos para essa dura labuta. Mas isso aí é um blá 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 sem fins científicos. Essa é uma justificativa ideológica que os traficantes vão usar para que os proprietários de terra comprem seus escravos africanos e não escravizem os índios. Vão dizer que o índio é fraco, o índio é preguiçoso, o índio não se adapta facilmente ao trabalho, ao rigoroso trabalho agrícola. Então, vão incentivar o trabalho escravo africano. Além disso, nós temos o papel desempenhado pela Igreja Católica, no sentido de condenar a escravização do indígena. A Igreja Católica vai dizer que os povos indígenas possuíam alma. Se possuíam alma, poderiam ser salvos da eterna da nação. Ou seja, poderiam ser catequizados, poderiam ser inseridos no centro da cristandade. Então, a Igreja Católica vai se posicionar contra a escravidão indígena, defendendo que os mesmos deveriam ser catequizados. Os indígenas também trabalhavam para os jesuítas nas chamadas missões ou aldeamentos indígenas. Esse é um ponto. São fatores preponderantes que vão justificar a troca da mão de obra escrava indígena pela mão de obra africana. Mas temos que ter em mente, meus amigos, que preponderantemente vigorou o aspecto econômico. Afinal, o tráfico negreiro era uma atividade extremamente lucrativa. Vamos ver, então, aqui aspectos relacionados à escravidão na América Portuguesa. Os escravos foram utilizados nas mais variadas atividades. Eles estavam no cultivo de cana-de-açúcar, estavam na mineração, foram utilizados também em trabalhos domésticos, em atividades urbanas, foram usados também no cultivo de café, enfim, em todas as atividades produtivas. No Brasil, nós tínhamos a utilização de trabalho escravo, como algumas imagens, algumas pinturas nos demonstram. Por exemplo, esta tela de Jean-Baptiste Debré, engenho de cana-de-açúcar, nós podemos deslumbrar a utilização de mão de obra escrava. São chamados escravos de eito. Deixa eu anotar aqui. Escravos de eito. Professor, o que são os escravos de eito? Os escravos de eito, meus amigos, são aqueles que estavam integrados diretamente ao circuito produtivo. Estavam em atividades como, por exemplo, atividade de produção de açúcar, estavam na mineração, na criação de gado, no plantio de café. São chamados escravos de eito. Estão os trabalhos mais pesados, os trabalhos mais penosos, como esses que a gente pode ver aqui. Uma outra tela, século XIX, mostrando aqui um engenho de açúcar. Esta tela é de Rugendas. Johann Moritz Rugendas, que é um importante pintor que passou aqui pelo Brasil no início do século XIX. Aqui está retratando a utilização de mão de obra escrava em uma fazenda. Você percebe os escravos aqui carregando a cana nas carroças, sendo observado por seus patrões que estão aqui na Casa Grande. Temos ainda uma outra modalidade de trabalho escravo importante e que já apareceu no Enem as chamadas escravas de ganho. Os escravos de ganho. Vamos lá. Escravos de ganho eram aqueles que desempenhavam as mais variadas funções nas vilas e cidades brasileiras. Veja só. Vamos analisar esta tela aqui de Jean-Baptiste Debré mostrando a negra tatuada vendendo caju. Olha só. Esta aqui é uma modalidade de trabalho denominada escravos de ganho. São escravos que desempenhavam várias funções em vilas e cidades brasileiras. Como esta aqui no exemplo está vendendo caju. Aquela outra lá está vendendo frango. Então olha só. Esses escravos eles perambulavam pelas vilas e cidades brasileiras muitas vezes vendendo a produção de seus senhores. Vendendo aquelas mercadorias amando de seus senhores. Ou eles poderiam também trabalhar em outras funções. Por exemplo, carregador de água. É. 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 água na bica e conduzi-la até a casa de seu senhor ou de outrem. Porque o seu senhor poderia emprestar esse escravo. Alugar esse escravo para outra pessoa para que ele vendesse essas mercadorias. E esse escravo que tinha uma certa liberdade na medida em que ele poderia perambular pelos centros das vilas e das cidades coloniais e imperiais brasileiras vendendo esses produtos podendo inclusive acumular uma certa um certo peculio uma certa economia que no futuro poderia ser usada para a compra de sua tão sonhada carta de alforria. Então atenção para essa outra modalidade de trabalho escravo que é justamente o chamado escravo de ganho. E temos ainda os escravos domésticos como a gente pode ver nesta imagem de Jean-Baptiste Debré um jantar brasileiro nós temos então escravos trabalhando no lar dessa família branca escravos domésticos que tinham várias funções não é mesmo? Pagem cozinheira lavadeira ama seca ama de leite entre outras atividades desempenhadas por esses personagens um aspecto interessante é que atualmente a historiografia brasileira está desenvolvendo importantes trabalhos de pesquisa no campo da escravidão e esses trabalhos científicos produzidos na academia por grandes historiadores brasileiros contribui para a desconstrução do mito de escravo coisa veja só durante muito tempo alardeou-se na história do Brasil de que os escravos não tinham vontade própria de que suas vontades seus desejos seus instintos sua cultura não era preservada de que o escravo pelo fato que o negro africano pelo fato de estar escravizado praticamente se animalizava perdia até a sua autoestima isso não é verdade mesmo o fato de ser inferiorizado na condição de escravizado não fazia com que o escravo perdesse a sua condição de ser humano perdesse a sua condição de indivíduo que lutasse por seus objetivos que se portasse como um sujeito social agindo atuando como indivíduo isso acontece então vários estudos desenvolvidos por brilhantes historiadores brasileiros recentemente contribuem para a desconstrução desse mito de que o escravo era uma coisa um ser inanimado nada disso o escravo tinha paixões sentimentos subjetivos cultura o escravo era um sujeito social então o escravo tinha sim personalidade e esses estudos recentes também contribuem para a desmistificação da ideia do escravo vítima dominado pelo chamado imaginário imaginário do tronco passando a falsa ideia de que por medo da violência por medo dos castigos físicos que eram uma constante na vivência da escravidão durante o período em que vigorou a escravidão aqui no Brasil de que o tronco faria com que o escravo não se rebelasse isso é uma mentira deslavada na verdade o escravo nunca se fez de vítima o escravo inclusive chegava a negociar com seus senhores o escravo era sujeito social então isso é importante o escravo atuando como um sujeito histórico isso é muito importante essa é a visão que o Enem vai cobrar de você na prova você olhar a população escrava como portadora de ideais sentimentos objetivos cultura como sujeito histórico afinal o negro também contribuiu e de maneira significativa para o processo de formação cultural do Brasil então isso é importante os escravizados os africanos escravizados são verdadeiros agentes históricos e outro aspecto que a historiografia recente também vem demonstrar é a existência da chamada brecha camponesa que era a possibilidade que o escravo tinha de alcançar a sua alforria que trabalhava em pequenas roças de seus senhores produzindo gêneros de primeira necessidade que eram comprados por seu senhor e que poderiam gerar um certo excedente que era vendido a vilas e cidades próximas podendo inclusive gerar um certo peculio que poderia ser utilizado na compra da alforria desses escravos que estavam nessas roças a chamada brecha camponesa então atenção para esse aspecto recente estudado pela historiografia brasileira já apareceu em algumas provas pode aparecer no Enem e se aparecer você não vai ter como uma surpresa a brecha camponesa era uma exceção essa regra da vigência da escravidão no Brasil que permitia que os escravos pudessem por vezes obter a sua alforria mediante a compra uma outra um outro aspecto muito importante quando a gente analisa o período de vigência da escravidão no Brasil é perceber a importância do tráfico negreiro o tráfico negreiro possuía um caráter internacionalizado porque vai estreitar as relações entre África América e Europa a maior parte dos escravos africanos vai se dirigir para América trazidos pelos traficantes nos chamados navios negreiros então essa atividade do tráfico negreiro era muito lucrativa e vai proporcionar o fenômeno da acumulação primitiva de capitais a coroa portuguesa os traficantes portugueses se enriqueceram muito com o tráfico de escravos meus amigos e essa atividade o tráfico negreiro ela marcou de forma indelével a relação entre África e Brasil uma relação comercial África Brasil e essas trocas evidentemente África Brasil não vai se restringir apenas ao aspecto comercial essa troca vai também significar uma troca cultural veja só há uma troca de elementos culturais essa relação comercial África Brasil vai proporcionar também uma troca uma intensa troca cultural por falar em troca é importante também entendermos de que maneira eram obtidos os escravos do continente africano vejam só os traficantes de escravos conseguiam esses africanos escravizados junto a líderes das várias etnias existentes na África que negociavam com os traficantes a troca desses prisioneiros de guerra que eram convertidos em escravos a troca acontecia por mercadorias por exemplo cachaça tabaco armas tecidos esses produtos então eram trocados nos entrepostos comerciais eram mercadorias que os traficantes levavam várias várias mercadorias como por exemplo o tabaco utilizado na fabricação do fumo tabaco a cachaça o aguardente é mesmo munição também pólvora entre outros produtos eram utilizados na troca na obtenção por africanos escravizados lá no litoral africano lá nas chamadas feitorias esses escravos eram obtidos nas chamadas feitorias que eram entrepostos comerciais instalados no litoral da África então nessa importante atividade nós tivemos a atuação de traficantes portugueses e luso-brasileiros também vamos observar atentamente este mapa que mostra as principais rotas do tráfico negreiro para a América como os senhores podem notar ao longo do litoral do continente africano estavam as principais feitorias que abasteciam de escravos as mais variadas regiões do mundo perceba também que os escravos não eram dirigidos apenas para o continente americano mas também para outras partes do mundo mas o que nos interessa na aula de hoje são as rotas do tráfico de escravos para o Brasil você percebe pelo mapa que os principais grupos que vieram para o Brasil são dos sudaneses e dos bantos bantos e sudaneses são os grupos principais que partiam olha só porto de Luanda porto de Benguela porto de Cabo Verde de São José da Mina o porto de Moçambique e de Mombassa traziam variadas etnias de africanos na condição de escravizados para a América portuguesa os principais portos brasileiros que recebiam mão de obra escrava proveniente da África eram os portos do Rio de Janeiro Salvador Olinda e São Luís essa é a rota do tráfico negreiro para o Brasil e aí vemos uma outra imagem uma tela de Johan Moritz Rugendas mostrando negros no porão do navio então aqui você vê as péssimas instalações dos chamados navios negreiros que traziam os negros africanos para serem escravos na América nesses navios negreiros nesses fétidos navios negreiros contingente de escravos era apinhado e estavam sujeitos a péssimas condições de alimentação estavam sujeitos a proliferação de várias doenças por isso que a travessia no Atlântico era acompanhada de muita morte causava morte nesse contingente de escravos que eram trazidos para o Brasil e eram vendidos nos mercados de escravos como esta imagem também do pintor Rugendas mostrando o mercado de negros escravizados esta tela que foi publicada na obra viagem pitoresca através do Brasil pelo Rugendas e temos também o célebre mercado do Valongo no Rio de Janeiro que foi um importante centro receptor de escravos africanos principalmente a partir do período em que a mineração se desenvolveu grandemente no centro sul do Brasil principalmente em Minas Gerais o Rio de Janeiro passou a receber a partir de então um grande contingente de escravos aqui nós temos o mercado do Valongo inclusive descoberto recentemente escavações arqueológicas mostram então o período de vigência do mercado do Valongo no Rio de Janeiro vamos observar mais uma imagem temos aí Jean-Baptiste Debré mostrando aí a execução do castigo de Açoite mostrando aí o feitor castigando um escravo que está atado ao tronco recebendo um castigo veja outros escravos que estão observando servindo como exemplo isso nos demonstra o caráter violento da escravidão no Brasil marcado por intensos castigos físicos vamos para outra imagem agora de Rugendas também mostrando o castigo público um escravo sendo açoitado pelo feitor e tem público observando essa execução esse castigo público vamos ver mais uma imagem mais uma tela de Rugendas mostrando castigos domésticos olha aqui o senhor está castigando o escravo uma escrava em questão com a palmatória temos uma outra imagem de Jean-Baptiste Debré mostrando um feitor corrigindo o escravo essas imagens tratadas do século XIX nos mostram o caráter do tratamento dispensado para os escravos um tratamento marcado por uma intensa violência claro que o uso dessa violência dessa grande violência os maus tratos os castigos acabavam produzindo na população escrava a luta o desejo pela liberdade a busca da liberdade a todo preço e a resistência negra várias formas de resistência da população negra contra a vigência da escravidão contra os castigos físicos contra as sucessivas humilhações então aí a população escrava passa a realizar uma série de revoltas uma série de motins insurreições por exemplo temos o assassinato de feitores de senhores a queima de plantações vários atos de sabotagem como forma de resistência contra a escravidão o suicídio que é uma forma extremada de resistência contra a escravidão o aborto voluntário também para prejudicar o senhor o infanticídio que é o assassinato das crianças o infanticídio também é uma forma de resistência o banzo que é uma depressão profunda uma depressão terrível que o escravo acabava se envolvendo e definhava aos poucos por essa terrível depressão pelo desejo pelo desejo de liberdade era o banzo que invariavelmente levava a morte do escravo entretanto senhores a principal forma de resistência negra contra a escravidão foi a formação dos quilombos os quilombos eram comunidades de fugitivos do sistema escravista nacional sistema escravista na América portuguesa e depois também no Brasil independente que se formavam longe do alcance dos brancos do interior do território eram núcleos que representavam a África que simbolizavam a África no Brasil que era uma recriação da África uma ressignificação cultural meus amigos na medida em que esses núcleos os quilombos que se proliferaram pelo Brasil representavam política econômica e socialmente os espaços africanos é uma forma de ressignificar a África no Brasil e os quilombos ocorreram formaram-se quilombos em várias partes do Brasil temos uma grande um grande registro de quilombos nos mais variados pontos do Brasil na Bahia no Rio de Janeiro em São Paulo Mato Grosso Pernambuco Alagoas Rio Grande do Sul Goiás enfim em todo o Brasil praticamente nós temos o registro histórico de quilombos eles proliferaram-se pelo território do Brasil e os quilombos apresentavam uma população heterogênea isso é muito importante nos quilombos nós não tínhamos apenas escravos negros os quilombos tinham negros fugitivos do sistema escravista tínhamos também indígenas tínhamos também brancos pobres e muitos mas muitos mestiços mostrando que não eram só os negros que sofriam a opressão de uma sociedade marcada pelo predomínio do branco outros setores sociais também procuravam refúgio nos quilombos então anote aí os quilombos tinham uma população heterogênea do ponto de vista econômico predominava uma agricultura de subsistência cultivo de roças visando o consumo próprio do quilombo e criação de animais também por vezes alguns excedentes da produção poderiam ser trocados com algumas vilas próximas ao quilombo perfeito o principal quilombo registrado pela história do Brasil mais famoso de todos é o quilombo de palmares localizado na serra da barriga lá no então na então capitania de pernambuco hoje atual estado de alagoas formou a confederação dos palmares na verdade o quilombo dos palmares era uma confederação de vários quilombos como nós podemos ver nesse mapa porto calvo zumbi tabocas entre outros então era uma confederação uma união de quilombos de vários quilombos a confederação de palmares que teve entre seus importantes líderes ganga zumba e zumbi zumbi dos palmares foi o último líder do quilombo de palmares que foi destruído pelo bandeirante Jorge Velho em 1694 e zumbi foi morto teria sido morto no dia 20 de novembro de 1695 ocorreu então nessa data a execução de zumbi e essa data foi eleita pelo movimento negro como o dia da consciência negra no Brasil uma bandeira de resistência ao racismo a exploração das minorias étnicas e um símbolo na luta racial e democrática no Brasil o movimento negro acabou elegendo esta data como o dia da luta o dia da consciência negra o dia da luta contra o racismo contra a exploração das minorias étnicas no país e recentemente no Brasil nós tivemos a aprovação da lei 10.639 barra 2003 que sancionou a obrigatoriedade do ensino de história e cultura da África e dos afrodescendentes em todas as escolas públicas e privadas do Brasil portanto o ensino de história e cultura da África é uma obrigatoriedade em todas as escolas do Brasil no sentido de se combater o racismo de se combater o preconceito racial e se lutar por uma sociedade mais justa e igualitária importante destacar também que desde a implantação da lei 10.639 o assunto ligado a história da África a história e cultura da África tem sistematicamente tem ocorrido de maneira recorrente nos concursos e também no Enem então este é um assunto prioritário um assunto que certamente vai aparecer na sua prova de ciências humanas e suas tecnologias para este ano e você certamente vai acertar porque você estuda no LACNEM a melhor equipe do Brasil um grande abraço a todos e até o próximo vídeo e aí pessoal gostou da aula de história então curta e compartilhe e aí e aí e aí e aí e aí